E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre gargalo. Gargalo é uma das principais coisas que tem no computador quando você quer rodar algum software nele. O que é o gargalo? É quando alguma coisa dá errado, alguma coisa trava nele e ele começa a ficar lerdo, ele começa a travar, ele começa a engasgar, ele não funciona direito. Vamos contar que você tem um carro, aí você tá dando, acabou a gasolina dele, deu um gargalo na gasolina, aí travou, morreu. Então era a mesma coisa. No vídeo passado que eu coloquei aqui no canal, o link tá aqui ou aqui, eu vou colocar em algum lugar o link aqui. Eu ensinei como instalar um software chamado MSI Afterburner, que ele é um programinha que ele serve pra ele medir os recursos do seu computador quando você tá executando um game, por exemplo, um jogo. Aí ele põe lá todas as informações pelas CPU, 12%, o bloco de vídeo, 12%, o memória, 12%, pra você ver como é que tá o uso de recursos da sua máquina. Só que lá eu não expliquei pra que serve aquilo lá. Então esse é o vídeo que eu vou explicar como é que você vai interpretar os dados. Eu tinha que colocar aquele vídeo primeiro pra você saber como instalar o programa, senão não ia adiantar nada, né? Então é o seguinte, o computador, eu vou dar um exemplo pra jogo. Você tem a placa de vídeo, que é essa aqui. Vamos chamar de Maria Bonita. E tem o processador, tem esse cara aqui. Ele tá aqui na embalagem, vamos botar uns dedos aí pra eu estragar. Vamos chamar o processador de Lampião. A Maria Bonita pega toda a informação que tá no jogo e manda pro Lampião. Aí o que o Lampião faz, hein? Ele pega e lê tudo aquilo ali. Os dois trabalham juntos. E você vai ver esse resultado no seu monitor. Quando um desses caras aqui tá mais velhinho, tá mais fraquinho, ou o jogo demanda demais deles e eles não aguentam fazer aquilo, você vai ver uma perda enorme de performance. O que que é essa perda de performance? É quadros faltando no jogo, o jogo engasga, ele fica lento, você fica apertando o botão pra ele fazer o negócio, não funciona o bagulho. Fica lerdo. Você vai, você sabe o que eu tô falando. Fica uma porcaria, você não consegue jogar nada. É um jogo, geralmente, quando ele cai abaixo de 30 passos por segundo, hoje a turma já tá nos 60, mas vamos ficar nos 30, por exemplo. Ele cai abaixo de 30, fica quase injogável, ele fica difícil, parece que você tá vendo uma apresentação de PowerPoint, fica vendo slides do jogo, não tá vendo, ele não fica fluido. Então o que que é? Vamos supor que você tenha uma placa de vídeo poderosa e ela processa um monte de informações ao mesmo tempo. ela pega tudo que o jogo precisa, ela arregaça ali, manda tudo pra esse cara aqui, que é o processador. O processador é fraco, ele é antigo, ou ele já tá dando uns piripaca nele, ele não consegue processar toda a informação que a placa de vídeo mandou pra ele. Aí o que que acontece? O seu amigo processador não consegue fazer nada, ele vai fazendo o tempo dele, mais devagar, e o que você tá vendo no seu monitor é aquilo que ele conseguiu processar, então ele vai ficando lerdo. Então você vai ver que o marco que engasga a trava, dá uns piripaca e coisas assim. E aconteceu o contrário, aí você deu gargalo do processador. Mas vamos supor que você tem uma placa de vídeo velhinha, velhinha, já tá capinha, em cadeira de roda, aí tem um mega hiper blaster, ultra hiper processador. Aí ele faz tudo rapidinho, ele processa na gostada da luz, ele regaça e manda tudo pra placa de vídeo. Fala, placa de vídeo, pega aí, manda a informação pra ela. Aí ela vai falar, pô, meu, eu vou fazer o que dá aqui, cara. Ela pega o processo devagarzinho, o tempo dela, os quadros que ela consegue, o tempo dela mesmo, e também vai ter uma perda gigante de performance no jogo. Geralmente é o que acontece. A não ser que você tenha um processador, sei lá, 2008, sei lá que você viu rodar joguinhos mais ou menos hoje. Mas a placa de vídeo é a que mais sofre. Aí o que você vai ver também é a mesma coisa, perda de quadros, coisas assim. E como é que você vai identificar, no caso, quem é que tá dando pau? Você não sabe se a placa de vídeo é o processador que não tá legal. A não ser que você já tenha um pouquinho de PC, já tenha as manhas, você já sabe, pô, essa placa de vídeo é velha, cara, não dá conta, o processador não dá conta. Mas se você não sabe, você vai instalar aquele programinha que tá no vídeo que eu indiquei lá no começo, ou você pode pegar aqui na descrição do vídeo, e você vai ver os dados, vai tá lá. O uso de placa de vídeo que é a GPU, a GPU, ou no caso o processador, a CPU, a memória RAM da placa de vídeo, a memória RAM do seu computador, aí você vai ver lá. Você tá jogando lá, aí o joguinho tá lá. A placa de vídeo usando 100% dela, ou 99% tá lá. Tá lá, trabalhando. E o processador tá com 40%, 50%, 80%, ele tá lá trabalhando. Tá tendo gargalo? Não necessariamente. Aí que tá pegadinho. Você olha quantos quadros o jogo tá conseguindo trabalhar. Tá com 60 frames por segundo, 80, 40, você tá conseguindo jogar. A placa de vídeo tá 100%. Não interessa que ela tá 100%. A placa de vídeo vai sempre puxar o máximo que ela puder do computador, lá do seu processador. Então, a ideia é que a placa de vídeo fique a 100% sempre. Porque ela tá trabalhando pra caramba. A não ser que o jogo seja mais antigo. Aí ela não precisa nem usar 10% pra roubar o jogo. Mas, o jogo é moderno, né? Pega um Assassin's Creed, por exemplo, ou Batman, Arkham Knight, por exemplo. Ele vai usar o processamento pra caramba da sua placa de vídeo. Aí você sabe que a placa de vídeo tá trabalhando 100% e o processador tá lá mandando informação pra ela. Você olha os dados. Ele é bem simples de você entender. Aí vamos supor que você tá... Aí vamos inverter a situação. Você tá jogando lá, o jogo tá travando, tá alerta, uma porcaria, você não consegue andar no jogo, tá travando tudo. Aí a placa de vídeo tá lá. 50%, 20% e o processador tá trabalhando 100%. O processador é o cara que não deve chegar a 100% em jogo nenhum. Ele tá dando gargalo. Ou seja, ele tá fazendo o máximo que ele pode mandando informação pra placa de vídeo e a placa de vídeo ainda tá com 20% de uso. Ele não tá conseguindo alimentar a sua placa de vídeo com os dados que o jogo precisa. Então você tem o gargalo do processador. Se você inverter, você tem a placa de vídeo trabalhando, sei lá, a 50%, o processador a 50%, mas o jogo tá rodando bonitinho, também não está tendo um gargalo nenhum. O jogo é fraco, o jogo não demanda tanto uso de CPU nem de GPU. Ele consegue trabalhar bonitinho. Verifica sempre os frames do jogo. É aí que tá o macete. Vamos supor que ele tá rodando a 30 frames por segundo travado lá. Não necessariamente tem um gargalo. O certo é sempre de 60 frames. Ele chegou a 60. O processador tá dando conta, a placa de vídeo não tá travando nada. O jogo tá fluido. Você não tem gargalo. Você vai usar esse software sempre que você achar que tem alguma coisa que tá errada, não tá funcionando, coisas assim. Às vezes a placa de vídeo tem um outro gargalo, que é a memória RAM dela. Você vai ver lá. Tem lá no software também. Memória RAM, tanto. Aí você vai usar lá, perlongue. Tu vai conseguir uma zica, né? Senão não estão tudo zicados. A placa de vídeo tá travando, o jogo não tá funcionando legal, tá meio... E o processador tá de boa. O processador tá 20% de vídeo. Tá tranquilo. A placa de vídeo tá lá engasgando, não sei o que. Aí você olha o quanto que ela usou de memória RAM. Se ela passou da capacidade dessa, vamos supor que ela tem 2 GB de RAM. Você olha lá. Ele tá usando 1999 MB. Tá dando um gargalinho na memória RAM. Aí você pode regular o jogo. Baixa qualidade, ativa um pouco de textura. Geralmente textura que deixa da memória RAM na placa de vídeo. E você vai regulando, né? Até você conseguir tirar um pouco o gargalo pra você jogar. Entendeu? É... Você compra uma placa de vídeo super top, uma... uma... uma GTX 970, pega um Intel em 74790K, você provavelmente não vai ter gargalo com quase nada nos jogos. Só os jogos muito pesados, assim, com a textura, e vai dar uma engasgadinha, mas é pouco. Você vai conseguir rodar legal. Isso que é gargalo. Não é difícil, nada... A turma complica demais quando explica. Não sei se deu pra entender direito desse vídeo. Eu tô falando rápido porque eu tava acabando a bateria da câmera. Coloquem aqui nos comentários do vídeo se deu pra entender, pegar mais ou menos a história. Se não deu, eu faço mais um vídeo. Aí eu faço um vídeo maior com mais bateria na câmera e eu consigo explicar bonitinho, explicar com mais qualidade o que é o tal desse gargalo. Mas espero que eu tenha conseguido ajudá-los pelo menos um pouquinho pra entender e não ficar tão assim ai, meu contador quebrou, dando pau. Não sei que não. Às vezes é só circular um pouquinho e trocar uma pecinha aqui, ali, que você consegue recordar os seus jogos ou o programa que você quer usar de uma maneira mais eficiente. Tá bom, galera? Então, um abraço pra todos vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Tem o Facebook também, pode deixar a pergunta lá. Deixa a pergunta aqui no vídeo. Eu sempre respondo, nem as perguntas que as pessoas têm. Um abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!